O que é que o Sr. Vice-Presidente do Governo, que chegou agora ao Governo passado quase dois anos e meio, traz de extraordinário, de tão diferente, de tão capaz, que de repente todas as promessas que foram igualmente feitas por pessoas que julgo capazes, que alguns deles estão nesta Assembleia, que também prometeram essas mesmas coisas, elas não aconteceram ao fim de dois anos e meio. Portanto, o que os madeirenses estão a perceber e a tentar perceber é o que é que este Sr. Vice-Presidente traz consigo, que vai resolver em 54 dias, em 60 dias, tudo o que não foi resolvido em quase três anos. Esta é uma pergunta que eu acho útil que seja respondida para que os madeirenses percebam. A segunda coisa que queria perguntar é que, era mais um comentário, é que a sombranceria com que o Sr. Vice-Presidente tem falado dos resultados do PSD não é compatível com a herança que o PSD deixou aos madeirenses. E eu acho que, depois de tudo o que os madeirenses passaram, depois de todo o sofrimento que passaram ao longo destes anos, depois de um plano de ajustamento económico e financeiro que massacrou famílias e empresas, depois do descalabro da economia regional, depois do descalabro das condições sociais, é impressionante que o Sr. Vice-Presidente tenha à ousadia do fim disto tudo, achar que tudo aquilo que aconteceu com a governação do PSD foi de facto a melhor coisa que aconteceu aos madeirenses. Nós sabemos todos que devíamos ter um bocadinho de humildade para poder construir um projeto de novo, para poder construir um projeto como deve ser. E infelizmente, e infelizmente, isso não está a acontecer com este Governo e muito menos com a Vice-Presidência. Queria também dizer ao Sr. Vice-Presidente que, sobre todas as acusações que referiu do Orçamento de Estado e em particular do contributo dos deputados do PS, mandarem que eu me incluo na Assembleia da República, eu quero dizer ao Sr. Vice-Presidente que há uma contradição muito grande entre aquilo que é o que o Sr. Vice-Presidente diz e aquilo que está escrito no próprio Orçamento e de alguma maneira, por passagem, até aquilo que explica nas suas intervenções. Porque, por exemplo, como é que se compreende que o Sr. Vice-Presidente tache e diga e fale que, afinal, aquilo que o PS Madeira fez em Lisboa no quadro da negociação do hospital é zero, não valeu a pena. Mas só quando o Sr. Vice-Presidente foi à Lisboa e teve uma reunião com o Ministro das Finanças é que, de repente, tudo aquilo se resolveu. Será que não é possível pensar que aquilo só se resolveu porque está consagrado no Orçamento de Estado a consagração de 50% de cofinanciamento no hospital? Era muito difícil ele assumir isso. Ora, isso só aconteceu precisamente por causa disso. Mas o Sr. Vice-Presidente falou de outras coisas. Falou que também não era preciso trabalhar relativamente à redução dos juros. Ó Sr. Vice-Presidente, a questão da redução dos juros está também consagrada no Orçamento de Estado. E é possível agora que o Governo Regional discuta com o Governo da República e termine já para garantir essa mesma redução. Mas eu termino e voltarei a este assunto dizendo que o que mais me apogenta enquanto madeirense e que com certeza também não deixa os madeirenses sossegados é compreender que afinal aquilo que era verdadeiramente relevante para os madeirenses, que era uma abordagem diferente e segura relativamente a matérias como, por exemplo, as PPPs regionais, o Sr. Vice-Presidente tem uma postura completamente distinta e uma postura que não vai ao encontro daquilo que são os interesses dos madeirenses.